Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aulinha? Que bom! Então, quero convidar vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas para conversarmos com o nosso melhor amigo. Vamos lá? Papai do céu, obrigada por este dia, obrigada por tudo que o Senhor nos destes, por meu papai, por minha mamãe, meus irmãozinhos e toda a minha família. Peço-te proteção, saúde e muita sabedoria. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Que bom, hein, crianças? Podemos conversar com o nosso melhor amigo, que é papai do céu. Vocês reservam um tempinho do dia de vocês para conversar com ele? É muito importante e ele fica muito feliz, certo? Então, já sabem, reservem um tempo do dia de vocês para conversar com o nosso melhor amigo, certo? E vamos lá dar início à nossa rotina diária. Isso mesmo! Então, vamos iniciar com o nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para a mamãe ou para o papai ou para alguma pessoa responsável que esteja aí com você? Sim? Vamos cantar? Sete dias a semana tem Um termina e o outro logo vem Sete dias a semana tem Um termina e o outro logo vem Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta E sábado também É isso mesmo! Então, quantos dias tem a semana? Muito bem! Sete dias E vocês já aprenderam também o nomezinho de todos os dias que compõem a semana Agora, o nosso calendário, ele é formado pela data, o mês e também o ano em que estamos Então, todas essas informações vocês perguntarão para a pessoa que está aí do seu ladinho, certo? Aproveitando o momento, vocês já observaram como está o tempo hoje? Será que o tempo, ele está ensolarado, nublado ou chuvoso? E aí, vocês já observaram crianças? Então, para vocês observarem, vocês terão que se aproximarem da porta ou da janela da casinha de vocês, certo amores? Vamos cantar? A janelinha fecha quando está solvendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Feiçou, abriu, feiçou, abriu, feiçou Isso mesmo, crianças Se estiver de sol, a janelinha, ela ficará aberta Para o sol entrar e aquecer toda a nossa casinha Mas, se a janelinha, ela estiver fechada É sinal que está chovendo É isso mesmo, a mamãe, ó Fecha logo a janelinha Se não, a chuva molha toda a nossa casa Não é isso, crianças? Muito bem E vamos lá, vamos cantar mais um pouquinho Tia Darley trouxe aqui a nossa caixa musical Para cantarmos mais uma musiquinha Então, vou sortear Vamos lá, aqui O que será, o que sairá da nossa caixa? Vejam só Vocês podem falar o nome dessa figura? Isso mesmo, é um pintinho E que cor é esse pintinho? Amarelo Isso mesmo Vocês lembram a musiquinha do pintinho amarelinho? Vamos cantar? E para cantarmos bem animados Eu convido vocês a ficarem de pé Tia Darley trouxe aqui, ó O pandeiro Para cantarmos bem animados Ajudem, Tia Darley Vamos lá? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Bichinhos Com seus peizinhos Ele fica ao chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião E aí, gostaram? Que bom! Então, agora que nós já conversamos com o papai do céu Já realizamos a nossa rotina diária Vamos entrar no tema da aulinha de hoje E hoje nós trabalharemos novamente As nossas amiguinhas As vogais Vocês lembram o nome delas? Vamos falar? A É I O U Então, as vogais Elas são Cinco letrinhas Isso mesmo Vejam só A primeira letrinha É a letrinha A Certo? E tia Darley trouxe ela aqui Nos seus quatro tipos de escritas Observem Vogal A maiúscula de imprensa E minúscula também E vogal A cursiva maiúscula e minúscula Certo? Então, tia vai fixar aqui na nossa lousa E vamos para o próximo cartaz Nós temos aqui a vogalzinha É Também nos seus quatro tipos de escritas Vogal A de imprensa maiúscula e minúscula Vogal E cursiva maiúscula e minúscula Isso mesmo Então, nós já temos a vogal A Também a vogal E E vamos para a vogal E Também nos seus quatro tipos de escritas E de imprensa maiúscula e minúscula E cursiva maiúscula e minúscula Observam Então, vamos colocar também a vogal I O cartaz da vogalzinha I Certo? Aqui na lousa Depois da vogal I Nós temos a vogal O Isso mesmo Observem a vogal O Tia trouxe também os seus quatro tipos de escritas O de imprensa maiúscula e minúscula O cursiva maiúscula e minúscula Vamos colocar aqui Nosso quadro, ele está ficando bem colorido Depois do O Nós temos a vogal U O de imprensa maiúscula e minúscula O cursiva maiúscula e minúscula Então, vamos repetir com a tia Darley O nome das nossas amiguinhas as vogais Vamos lá? A A E I O U E para brincarmos mais um pouquinho com as nossas amiguinhas as vogais Tia Darley separou alguns materiais Mas vejam só É, minha casa estava uma bagunça Então, eu trouxe aqui alguns materiais Para vocês ajudarem tia A colocar eles em seus devidos lugares Isso mesmo Tia Darley irá falar o nome de cada objeto E vocês observarão o movimento da boca de tia Darley E descobrirão a letrinha inicial do nome de cada objeto Combinado, amores? Então, vamos lá Eu tenho aqui um estojo Estojo Ai, mas esse objeto se inicia com qual vogalzinha? Vocês podem falar para a tia? Será que é a vogal A A A vogal E A vogal I O O Muito bem Estojo se inicia com a vogal E Vocês já encontraram aí a vogalzinha E? Muito bem Então, tia vai colocar o estojo aqui, ó Bem pertinho da nossa amiguinha vogal E Então, vamos lá para a próxima Tenho aqui uma acetona Acetona A palavrinha acetona Se inicia com qual letrinha? E aí, vocês podem ajudar a tia Darley? Isso mesmo, né? O nome acetona se inicia com a vogal A Então, ó Vocês podem mostrar, tia Aonde está a vogalzinha A? Isso mesmo, ela está aqui Então, já vou colocar aqui, ó E vamos deixar tudo bem arrumadinho Então, eu também tenho aqui na minha cesta Um urso Urso O nome urso se inicia com qual vogalzinha? Observem, tia, falando, ó Urso Lembram do sonzinho que as vogais possuem? Então, e aí quem já descobriu? Muito bem Muito bem, urso O nome urso se inicia com a vogal U E vocês estão vendo a vogal U por aí? Coloquem o dedinho aí em cima dela Para a tia encontrar também Muito bem, ela está aqui Obrigada Vamos lá Então, eu tenho aqui também um Esmalte Esmalte, isso mesmo, né? Para pintar a minha unha Então, o nome esmalte se inicia com qual vogalzinha? Esmalte, quem pode ajudar a tia Darlê aí a descobrir? Observem o movimento da boca de tia, ó Esmalte E aí? Qual a letrinha inicial? É Muito bem Já encontraram aí a vogalzinha E? Isso mesmo, ela está aqui Vamos lá para a próxima Próximo objeto Um algodão Algodão A palavra algodão se inicia com qual vogal? Muito bem A E vocês estão vendo a vogalzinha A? Topem o dedinho aí na tela do computador, do celular ou da TV Muito bem Ela está aqui Então, já coloquei o algodão aqui na vogalzinha A E vamos lá Nossa, eu tenho aqui, vejam só Um óculos Observem tia Darlê falando Óculos Óculos O nome óculos Se inicia com qual vogalzinha? Muito bem Ó Vocês já encontraram a vogalzinha O? Isso mesmo Ela está aqui Então, vamos lá Eu também tenho aqui A imagem é de uma igreja 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 O nome igreja Se inicia com qual vogal? I I Isso mesmo E vocês já encontraram a vogalzinha aí? Muito bem Obrigada Isso mesmo Ela está aqui Eu também tenho aqui Um apontador Apontador Então, o nome apontador Se inicia com a vogalzinha O? Se inicia com a vogalzinha A Ah, isso mesmo Então, já sabem Que a Darlê tem que encontrar a vogal A E colocar o apontador E aí, vocês já encontraram? Muito bem Ela está aqui E eu também tenho aqui Uma espátula Espátula A palavrinha espátula se inicia com qual vogal, amores? Muito bem Com a vogal E E aí, quem está vendo a vogal E? Mostrem aí a tia Darlê É essa? Não A vogal E É essa? Não E aí, cadê a vogal E? Ela está aqui Então, já coloquei a espátula Vamos lá Eu tenho aqui O número Vocês sabem o nome desse numerozinho? E aí, quem sabe o nome dele? Um Isso mesmo Esse é o número um O nome um Se inicia com qual vogal? Isso mesmo U E vocês estão vendo a vogal U? Mostrem a tia Muito bem Ela está aqui Vamos lá Eu tenho aqui agora um Isopor 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 O nome Isopor Se inicia com a vogal I Muito bem E vocês já encontraram a vogalzinha aí? Sim Ela está aqui Então, tia Darleira Colocar o isopor Aqui também Agora eu tenho aqui A imagem A figura de um ônibus 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 O nome Ônibus Se inicia com a vogal O Isso mesmo E vocês já encontraram aí a vogalzinha O? Muito bem Então, tia Darleira Colocar o ônibus Aqui Bem pertinho da vogal Ônibus Agora eu tenho aqui Esse objeto Quem sabe o nome dele? Vejam só Alicate Isso mesmo Alicate, né? Para fazermos a unha E aí, a mamãe gosta de fazer a unha? Que bom O nome Alicate Se inicia com a vogal A Mas vocês irão ajudar a tia Darle? Onde está a vogalzinha? Vocês podem colocar o dedinho em cima dela? Muito bem Ela está aqui Então, tia Darle Colocou o alicate Também aqui Na vogalzinha A E eu tenho aqui uma Escova Escova A palavra escova se inicia com a vogal É Isso mesmo Vocês já encontraram a vogal E? Mostrem a tia Muito bem Ela está aqui Então, vou colocar escova aqui Bem pertinho dela Eu também tenho aqui Eu também tenho aqui Alco 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 em gel A palavrinha Alco Se inicia com a vogal A Vocês ajudam tia a encontrar a vogal A? É essa aqui, amores? É essa aqui, amores? A vogal A Não Será que é essa? Não, tia Será que a vogal A é essa aqui? Sim Então, eu vou colocar o álcool aqui Bem pertinho da vogalzinha A Que bom que vocês ajudaram tia Darle A organizar todos os materiais Agora, o que vocês acham de nós contarmos esses materiais? Vamos lá Na vogalzinha A eu coloquei alguns materiais Então, vamos contar quantos materiais, quantos objetos tia Darley colocou na vogalzinha A Vamos lá Contem com tia Um Dois Três Quatro Cinco Isso mesmo Na vogalzinha A Nós colocamos cinco objetos E eles vão ficar, ó Aqui, todos organizados Na vogalzinha A Nós colocamos quantos objetos? Vamos contar? Um Dois Três Quatro Nós colocamos quatro objetos Certo? Certo? Então, vamos arrumar direitinho novamente Não vamos deixar nada bagunçado Na vogal I nós colocamos Um Dois 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 objetos Então, vamos deixá-los aqui também Na vogalzinha O Vamos lá contar quantos objetos? Um Dois Também colocamos dois O O Óculos E o Ônibus Na vogalzinha U Nós também colocamos dois, ó Um Dois Certo? Então, amores Agora que vocês já observaram direitinho as nossas amiguinhas as vogais Vocês irão aprender novamente o movimento correto da vogalzinha A Cussiva Minúscula Certo? Tia Darley trouxe aqui E irá mostrar para vocês o movimento correto Então, todo mundo prestando atenção Então, essa é a nossa amiguinha, a vogalzinha A Cussiva Minúscula Observem o seu movimento Com o dedo indicador, Tia Darley irá fazer o movimento correto Nós vamos puxar a perninha e subir E fazer uma curvinha Logo após, vamos voltar a fazer um círculo Vamos fechar esse círculo Depois voltar por cima da linha e puxar a outra perninha Tia Darley trouxe aqui a cola colorida Né? Vocês sabem que cor é essa? Muito bem! Amarela Então, vamos lá Tia Darley irá passar a cola colorida amarela Para vocês observarem melhor o movimento da vogalzinha A Minúscula Vamos iniciar Vamos iniciar do pontinho Puxar a perninha e subir Fazer uma curvinha Vamos voltar Fazer um círculo Fazer um círculo até em cima Depois voltar por cima da linha e puxar a perninha Então, esse é o movimento correto da vogalzinha A E aí, aprenderam direitinho o movimento da vogalzinha A? Muito bem! Agora, convida aí o papai, a mamãe Ou um responsável que esteja aí com você Que Tia Darley irá conversar um pouquinho Olá, meus queridos pais! Tudo bem com vocês? Hoje, trabalhamos com as crianças As nossas amiguinhas, as vogais Certo? Fizemos aqui uma brincadeira Tenho certeza que as crianças aprenderam muito Também mostrei o movimento correto Da vogalzinha A minúscula Certo? É muito importante que as crianças Façam o movimento correto da letrinha, certo? Então, as professoras enviarão atividades Para as crianças realizarem em casa Então, eu peço que os senhores orientem as crianças, certo? Depois que as crianças assistirem a aulinha Então, as crianças realizarão as atividades, tá bom? As professoras irão corrigir todas as atividades Que as crianças estão realizando Então, muito obrigada pela parceria e dedicação Essa foi a aulinha E nos encontraremos na próxima Tchau, tchau!